Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na manhã desta terça-feira, 1º de setembro, foram hasteadas as bandeiras abrindo a Semana da Pátria no município de Itapes. A Chama da Pátria foi conduzida por atletas do Instituto União, do Batalhão da Brigada Militar até a Pira da Praça Rui Barbosa. O fogo simbólico permanecerá aceso na praça até a próxima segunda-feira, 7 de setembro, quando haverá o Desfile da Pátria. Este ano, homenageado da Semana da Pátria, o professor Clair Boeira Garcia. A Chama da Pátria